Chazeiros! Começamos o Rodalho NBA. Tá acabando, gente, o ano. Graças a Deus, eu tô numa contagem regressiva. Você tá na contagem? Eu tô. Porque eu tô cansada. Então tá, a rodada pegou fogo, muitos jogos, selecionei cinco. Por quê? Foda-se, porque eu quis. E vocês podem me xingar à toa, não tô nem aí. O que eu tenho que falar no começo é que... Eu já falei isso, eu já falei isso, tô muito louca. Mas o Liângelo e o... Esqueci o outro nome. Lamelo, vão para a Lituânia. Parece que foi fechado o acordo. Então, parabéns para o papai lavar. Vocês acham que é uma boa ideia os dois meninos lá irem para a Lituânia? Eu já acho que sim, eu já falei isso. Lituânia, mas Lituânia é o fio da porra. Nossa Senhora! MJ, what up? My son needs to play hard better. É o inglês? Acho que a gente podia fazer um rodado só em inglês. Eu quero fazer um rodado em espanhol e um rodado em inglês. Tá bom. Tá bom? Tô enrolando porque tem pouco jogo. Não enrola, enrola. Eu vou enrolar. Tem 20 vídeos para a gente ter. Ah, Carolina, hoje você vai fazer os 20 vídeos? Quantos vídeos você vai editar hoje? Dois. Esse e qual? Rupi São Paulo. Não tá pronto? Não. Nossa Senhora. Tá quase pronto. O povo já mandando... Ah, calma aí. Espera aí. Tem coisa pior para a Carolina, senhores... Senhor Paris e senhor DPC, que é vocês já estarem colocando o vlog do Rio e não saiu nem do São Paulo. A cara dela é assim, ó. Norokisa, ela faz assim, ó. Mentira, não. Não. Não porque... É porque você queria que já tenha feito para você. Eu queria já ter citado os meus. Não que é ruim para eles. O vlog do DPC já vou até falar. É bom. Vou deixar aí em cima para vocês explicarem aí no rolê. Foi muito engraçado. Ele zoou geral, né? Ele zoeira. Calma que vai ter volta, que a gente tem o nosso vlog também. Você vai esperando isso. Você aguarda. A gente só espera as coisas acontecerem. Depois... Beleza! Primeiro jogo, Boston e Chicago. Mano, o Chicago ganhou, Carolina! The Boston Celtic, 108 a 85. Com Nicola Mirotit, 24 pontos. E Bob Portis com 23 pontos. Se vocês não lembram, no começo da temporada os dois tretaram. E o Mirotit ficou com alguma fratura na face. Ficou afastado, coitado, internado. E o Portis pegou uma suspensão de nove jogos. Não jogou. Ou seja, o Chicago estava na merda, perdendo o jogo para caralho. Mas aí agora eles voltaram. Não é que vocês estão jogando bem juntos, gente? O que está acontecendo? Carol, se você me afunde a face, eu não olho para a sua cara. Como é que... E como é que faz para jogar? O terceiro elemento fala, Oi, tudo bem? Oi. Melhor aí. É o técnico. Foi aquele salário que o técnico que está fazendo o negócio resolver. Então, tipo, vamos passar a bolinha aí um para o outro e vamos resolver que a gente tem jogo para ganhar e tem milhão aí para conquistar e fazer as coisas acontecerem. Foi isso que foi. O Chicago abriu 18 pontos. Não deu chance, mas eu falei, está estranho isso. O que aconteceu? O Carinha não jogou, né? Então, está aí uma coisa... O que eu acho preocupante também, né? É muito preocupante. Mas, às vezes, é psicológico. Você acha assim, Ah, o Chicago, vou ganhar. Aí vai entrar todo mundo assim, com salto alto, tipo... É, sei. Caralho, está jogando muita bola. Portland, Golden State Warriors. O Warriors ganhou de 111 a 104. O Daniel Lindner bem que tentou. 39 pontos. E o Golden State estava... Não é pra isso, né? O Golden State estava... É difícil falar. O Golden State estava... Sem o Curry, o Zaza e o Draymond Green. Mas, quem que eles tinham, Carolina? Carolina. Nossa. Mano... O cara é forte. Foi, você ia falar alguma coisa? Não, eles ganharam? Ganharam. Então. Então, acho que... Aí o exemplo. Tá aí o exemplo. Que você que é time que ganhe, o seu banco... O seu banco precisa jogar. É o Popovic faz. É por isso que o Popovic sempre dá nas finales. Ou você é grande ou você não é. Mas, como você é grande, você tem peças importantes, mas você tem todo um elenco que suporta isso, entendeu? Que aí, quando você tem que descansar, os caras que são 80 jogos, vocês ganham de um porte, entendeu? Mesmo com o Lillard metendo 39 pontos. Por exemplo, o Kevin Duran meteu 28. Clay Thompson, 24. Nick Young, 12 pontos. Ou seja, quer ganhar, quer ser campeão, você tem que ter banco. O Golden State está aí pra provar. Yes! Mais uma vitória. Toronto e Clippers! Carol, mais uma vitória do Clippers. Como tá o DPC? 96 a 91. No Williams, mais uma vez, o quê? Fazendo chover 17 pontos. DeAndre Jordan, com 14 pontos e 17 rebotes. Mas sabe quem voltou? Milos Teodositi. 12 fucking pontos. E o Clippers também estava sem. O Blake Griffin, o Danilo Galinario, o Patrick Beverley. Ou seja, estava também sem grandes pessoas, né? O que eles fizeram? Tiveram que ser mais agressivos, atacaram sempre. Foi aquele negócio. Toronto, acho que achou que viu sem Galinari, sem o Petro, que falou, hum, vamos ganhar esse negócio. Not today! O Clippers, no último quarto, ganhou o jogo. E é isso, né, gente? Mais uma vitória para o Clippers, que voltou finalmente, gente! Imagina esse time todo junto, graças a Deus, que nem o começo da temporada, que eles estavam ganhando. Estamos esperando pra isso acontecer, porque vai ser louco! Vai pegar muito fogo esses playoffs. Vou falar agora dos dois jogos de ontem. Maravilhoso! Os dois foram para a prorrogação, então não posso deixar de falar. Principalmente esse, Lakers e New York Knicks! Mano, que jogão! Que jogo legal de se assistir! Passou na ESPN, espero que vocês tenham visto, porque foi muito foda. O New York Knicks acabou ganhando de 113 a 109. Com quem? Com o Porzingis, com 37 pontos e 11 rebotes. Junto com o Cantor, com 14 pontos e 11 rebotes. E o Nick Titilica, 13 pontos, jogaram para um caralho! E o Lakers jogou muito, o Lonzo fez uma das suas melhores partidas. Foi mesmo. Tanto é que o pai dele estava lá, muito louco ali, com o pai, com a mulher, com os dois filhos, torcendo, levantando, não sei o que. Quase que eles ganham lá no Madison Square Garden. But, o Staple Porzingis é isso, né? E quem jogou pra caralho também no overtime foi o Michael Beasley, que, mano, dominou, dominou a prorrogação. E o Knicks ganhou. E se vocês estavam preocupados com a franquia, com o futuro da franquia de Nova York, não fiquem, né? Porque acho que tá tudo certo, né? Acho que o Porzingis, depois que eles tiraram lá um jogador, né? Trocaram ele lá pro Oklahoma, acho que o New York Knicks tá começando... Tá dando sinais! Sinais de vida, né? Pelo amor de Deus, precisamos, que o New York Knicks é um time importante. Será que eu vou torcer pro New York Knicks? Acho que eu vou torcer pro New York Knicks. Depois eu tô exposto do time. Eu não tô expondo nenhum time. Último jogo, Philadelphia-Minnesota. Também foi para a prorrogação. Foi um puta jogo de Ombid. Trust the Process. 28 pontos e 12 rebotes. Reddick com 26 pontos. E o Rashawn Holmes com 15 pontos e 11 rebotes. O Embid que voltou depois de dois jogos fora, que ele tava lá, sei lá, machucado, lesionado, sei lá o quê. Voltou. Voltou como? Com sangue nos olhos. E o Frederico precisava da vitória, porque eles já tão perdendo já uns dois, três jogos, então eles precisavam dessa vitória. Foi uma vitória muito foda. O Minnesota jogou muita bola. O Embid acertou os dois lances livres, que foi pro overtime, depois o overtime, puta que pariu. Sendo que o Jimmy Butler também jogou muito, com 38 pontos, mas não foi páreo. Isso que o Philadelphia teve 24 turnovers. Eu não sei como eles conseguiram ganhar esse jogo. Acho que foi meio o Trust the Process mesmo, do Joe Embid, que foi foda. E é isso. Vocês pediram o quê que eles pediram? Classificação. Ah, gente. Bonitinho. Eu não peguei a classificação. Conferência Leste. Vou falar os primeiros cinco? É. Boston, Cleveland, Toronto, Milwaukee Bucks e Indiana. Indiana tá subindo, caralho. Essa conferência aí, ela é meio tetinha, né? Conhece, né? Tetinha. Conferência Oeste. Houston, em primeiro. Houston, Carol? É nóis. MVP. Tamo esperando. Nenê? Caralho! Houston, Golden State, San Antonio, Minnesota, Denver. Gente, são 80 jogos, né? Então, sim, tudo pode mudar. Tá chegando Natal, tem muito jogo ainda. Nossa, tem muita coisa pra acontecer. Tem o All Star Game. Então, tá bom. Deixa o seu like, se inscreva e é nóis. Beijo. Não precisa falar tudo isso? Você quer que eu fale isso com mais amor? E carinho? Acho que eles se sentem amados por você mesmo assim. Ah, tá mesmo assim. Então tá bom. Pode se inscrever, tá bom. Obrigada. Tchau.